Você sabe o que é assalto coletivo? É isso que está acontecendo na porta de uma escola em Aparecida. No setor Independência Mansões em Aparecida de Goiânia, encontramos estudantes assustados. Com medo, eles preferiram não mostrar o rosto. Os alunos contam que em apenas um dia, 12 estudantes teriam sido roubados. Segundo os alunos, os assaltos acontecem nas imediações da escola. O maior perigo, de acordo com os estudantes, é no início da manhã. Quando eles estão vindo para o colégio. Todas as vítimas tiveram celulares levados. Esta garota de 15 anos ainda foi ameaçada de morte. Eu vou te ensinar a demorar para passar o celular. Aí o que estava na frente, o que estava pilotando a moto, falou assim para ele, velho, você já pegou o celular da menina, você não vai atirar nela. Ainda segundo os estudantes, os ladrões ainda pegam nas partes íntimas das vítimas. Eles pegam no peito, apertam, falando assim que a gente tinha que ter celular entre nós três. E falando que se a gente não estivesse lá, ia matar, ia atirar entre nós. Bateu na nossa amiga grávida, deu um muro na barriga dela porque ela não estava com o celular. A gente estava assustada, até com medo de vir para o colégio eu já estava, né? Nem guarda municipal que tem. Esta mãe de aluno faz um apelo. Os ladrões estão tomando conta do setor independência e mações. Tem que mandar mais policiamento para o setor, para as crianças vêm para a escola.